Fala galera, sejam bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Não é 2john Fight, esse é inferno de balas, essa série onde a gente joga um jogo de nave e vai com ele até o final né Bom, o game de hoje é o Digawing 2, um jogo que foi lançado pela Takumi e pela Capcom Essa Takumi talvez seja um pouco desconhecida pelo nome assim, mas cara, basta dizer que essa empresa Ela foi formada por ex-membros da antológica Toaplay, uma empresa antológica no mercado de games Que produziu diversos jogos de nave, como o Sky Shark, o clássico Truxton né E depois eles formaram a nova empresa Takumi e lançaram aí alguns deles junto com a Capcom Como é o caso do Digawing 2, Mario's Matrix, Digawing Generations, entre muitos outros né É uma empresa realmente bem talentosa nesse aspecto, para quem gosta de jogos de nave né Bom, esse game ele foi portado para o Dreamcast, ele foi lançado também para os arcades E foi lançado para o Dreamcast também em 2000 se não me engano né Esse jogo 2000, 2001, acho que foi 2001 E cara, ele trouxe diferencial, que o primeiro Digawing era totalmente em 2D E esse segundo ele já traz gráficos poligonais né, gráficos em 3D Um som absurdamente show de bola né As músicas já eram boas no primeiro, mas nesse aqui deram um salto de qualidade enorme Um jogo sensacional, eu gosto pra caramba dele E é um dos jogos que o pessoal mais lembra assim de nave né, o pessoal que jogou no Dreamcast pelo menos né Tem assim as melhores recordações, porque era um jogo que permitia jogar não só você sozinho Mas você podia jogar também de 2, 3 e até 4 pessoas Acho que é o único jogo de nave que permite jogar até 4 pessoas, 4 navezinhas ao mesmo tempo né Dá até uma modificada na tela ali, a resolução diminui um pouco É assim, o tamanho da tela né, para poder caber as 4 naves na tela Bem interessante mesmo Eu lembro que eu tinha na minha lojinha né, esse game também né, eu tinha o Dreamcast, já falei isso várias vezes né E esse era um dos jogos que a galera mais gostava Ele como vocês estão vendo ali é um verdadeiro inferno de balas É um legítimo bullet hell né, aqueles jogos de nave extremos né Onde a tela fica o tempo todo abarrotada de balas Esse aqui é mais um ótimo exemplo desse estilo de jogo né Vamos lá conhecer esse jogo melhor Aí vocês vão vendo, a gente vai comentando mais algumas coisas Então vamos lá contigo Vamos lá, já está aqui tudo, tudo certo, vamos embora Aí temos alguns modos de jogo né, claro que esse home já não funciona mais né Ele precisava estar conectado à internet né Para você acessar algumas coisinhas a mais ali Tem a galeria, rank né, score attack Mas vamos jogar no arcade mesmo, como é de padrão aqui ó Como vocês estão vendo ali ó, tem dois modos de jogo né O modo normal onde vamos jogar até duas pessoas E o 4 player mod né, que como eu disse Tem até que modificar um pouco a tela ali Para poder caber tantas naves e tantos esquinas na tela né Mas vamos jogar no normal mesmo, pois vamos jogar hoje sozinhos né Vamos jogar diretamente do console real né, do Dreamcast real né Como vocês estão vendo né O jogo é uma coisa que é interessante cara Já apertei logo o botão também de cara Mas é o boneco que eu ia escolher mesmo né Vamos lá, o Reflect Força Eu prefiro fazer o Reflect Força né São duas variações ali do Reflect Temos o tiro, a bomba e o Reflect né O Reflect podemos criar um escudo e volta na nave E a gente pode coletar os tiros todos que tiver na tela E ele volta todo para quem atirou É uma confusão danada Bem bacana, vamos passando aqui os textos Vocês estão vendo, estou jogando a versão japonesa Não sei, não tenho certeza Se ele foi lançado nos Estados Unidos Eu acho que não Ah sim, foi lançado sim Foi lançado nos Estados Unidos essa versão Tanto que até... Ah, já comecei bem né Já comecei bem, tentando passar ali ó Vamos tentar usar o Reflect ó Pum, já devolvemos também ó Tem uma barrinha ali ó Não podemos usar isso toda hora né Tem que ser calculado ó Pum E faz uma pontuação absurda É outra característica absurda desse game né A pontuação que a gente faz nesse game É que é uma coisa de maluco cara É a carreira dos quinquilhões ali Que a gente pode fazer de ponto ali né Esse Reflect tem que ser usado a todo momento né Todo momento mesmo Tem que ser muito usado mesmo Porque cara, é o tempo todo bala Vocês estão vendo, quase que eu morri ali agora já E outra coisa legal demais nesse jogo É essa gritaria né cara Vocês viram que os personagens né Todos eles quando você joga a bomba ou o Reflect Eles fazem um grito de guerra Vamos jogar a bomba agora Spark Bomba Cara, isso aqui é muito maneiro cara Criançava que eu jogava Gostava de jogar isso aqui direto Lá na minha lojinha né Eles se divertiam Ficavam rindo pra caramba Só com essas vozinhas aí Ó Devolvendo sempre que possível As bombas do inimigo né Claro Sabendo ali que você tem que Dosar esse uso né Porque ali ó Tem que esperar Ele ficar de novo disponível Durante o tempo Você não pode usar todo momento Você não usou aí Tem que esperar um pouquinho A barrinha encher de novo né Opa Ó Ó Ó Ó Ó Agora de usar Reflect O negócio é que Quando não dá mais Aí você usa a bomba Vai desviando 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 Puxando a bala Pus canto Quando vê que não dá mais Aí você joga A bomba mesmo Não tá em jeito É melhor perder uma bomba Do que uma vida né Eu comecei bem o jogo né Mostrando que também Eu já comecei bem o jogo Então tem que tentar Consertar meu erro ali né Eu comecei de cara Primeira chuva de bala Que eu tomei ali Já morri Já perdi uma vida Não usei bomba Nem reflex Nem nada né Vamos lá E agora vamos ver o chefe As fases são sempre Muito curtinhas E tem logo um chefe Gigantesco Que entope a tela De tantas balas né O primeiro Gigawing também Tinha essas características Né E era um jogo Muito bom né Porém como eu falei Ele era um jogo Totalmente em 2D né E esse aqui agora Já ficou realmente Com cara de jogo Num jogo mais moderno né Até porque é difícil A gente ver Bons jogos de nave Com gráficos interessantes É 2D né O presente que hoje em dia Já é mais fácil Mas até hoje em dia A indústria As fabricantes de jogos Que ainda fazem Produzem jogos de nave Elas ainda preferem usar Gráficos Bidimensionais Gráficos desenhados Para seus jogos de nave A maioria deles Uma das que eu me lembro Se me recordo A maioria É 2D né Olha só que legal O efeito da bomba É espetacular né Uma gritaria danada Explosão Para tudo que é lado Muito divertido É um jogo Que eu recomendo demais Caso você ainda Não tenha jogado né Se você tem um Dreamcast Cara é uma ótima pedida Um jogão Como eu falei As crianças adoravam Jogar ele na minha lojinha Era o tempo todo Eu tendo que ouvir Essa gritaria Eu tinha até que Abaixar a televisão Porque incomodava Até as outras As outras televisões As outras crianças Que estavam jogando Outros jogos né Chega um momento Que começa a incomodar Tanto que na versão americana Eles tiraram essas vozes Na americana não temos Essas vozes Só na japonesa mesmo Que é a minha favorita Justamente por causa Dessas vozes Eu gosto delas né Mas realmente As crianças lá Era o tempo todo Jogando bombas E um em um segundo Ela jogava um bomba Então era o tempo todo Falando ali né A gente já joga né A gente que é um pouquinho Mais experiente A gente já joga Tentando desviar das balas Usando os recursos do jogo Mas as crianças né Era jogando bomba E reflect o tempo todo Só isso Então realmente incomodava né Mas é maneiro Mano Eu gosto dessa versão aqui Cara Ah Show de bola E vocês estão vendo ali A pontuação high score Alguém consegue dizer Que número é aquele ali Cara A pontuação É absurda a pontuação É incontável A quantidade de pontos Aqui que o jogo Te joga ali Alguém por favor Sabe o que está escrito Ali nos comentários Ai Vamos jogar bomba Então para limpar aqui Cara Os power ups também São incríveis né Dá para subir Power ups a níveis Estratosféricos né Olha só cara Sem reflect Como é que faz Para escapar do que legal Quando você faz o reflect Certinho Você ganha uma pontuação Absurda Começa a chover É símbolos ali De pontos né Para você duplicar Triplicar Quadriplicar Sua pontuação De seu score né Para a galera Que é Fissurada Fissurada Por jogos de nave Com certeza né Consegue fazer Coisas absurdas Na pontuação Desse jogo Eu sou como Sou um cara De um jogador Bem mediano Já falei isso Muitas vezes aqui no canal Não sou nenhum Fera Eu sou um apaixonado Por videogame Mas não sou nenhum Fera né Nenhum monstro Sagrado Em jogo Nenhum estilo De jogo Eu sou um apaixonado Mas sou um jogador Bem mediano Você já deve ter percebido Isso no canal Mas eu gosto demais Sempre gostei muito De jogos de nave Isso desde o River Raid De Atari Eu sou apaixonado Por jogos de nave Desde o Space Invaders Ah usei o Reflection Na hora errada Eu tenho que usar bomba Você vai atirar Ah Caramba Que isso Bomba Bomba Cara eu não morrei De sorte ali agora Bomba Caraca Uma explosão Cara E zerou mesmo Bomba agora Eu tenho que sobreviver Com o Reflection Eu também gosto Pra caramba Do primeiro jogo E qualquer hora dessa Eu vou trazer ele também Não só ele também Mas outros jogos Da Takumi Como Zero Gunner 2 Se não me engano Também Da Takumi E também O Marismatrix Também É um jogaço Simplesmente Um jogaço Um jogo Absurdamente Bom De nave Mais difícil Um dos mais difíceis Ah miserável Cara Um dos jogos mais difíceis Desse estilo De todos os tempos Você já sai de uma onda De tiro Caindo em outra Mais ou menos assim A série Giga Wing Ela sempre se popularizou Por isso aí É muito tiro na tela Cara Muito tiro Muita explosão Muita gritaria Pelo menos aí No segundo O cara dessa Eu vou trazer também Mais novo O Giga Wing Generation Se não me engano É do Playstation 2 Ah eu usei o Reflect Eu estava segurando o botão Cara Que isso Duas vidas seguidas Jesus amado Estão vendo como é Que é um erro Quando a gente está distraído O que pode acontecer Aqui também Estou jogando com analógico Esse jogo Eu sempre preferi Uma coisa diferente Sempre preferi jogar Esse jogo Com analógico Jogo de nave Geralmente eu costumo Jogar com digitais Mas nesse jogo Eu não sei porque Eu sempre preferi Jogar ele com analógico Você perde um pouco Da precisão O analógico Ele não é tão preciso Quanto o digital Para jogar de nave Para dar aqueles toquinhos De um lado para o outro Para escapar dos tiros Aqui já é uma coisa mais Que você fica o tempo todo Outro jogo Que eu também preferia Fazer isso Era naquele Sai variar tos Que tinha que ficar Girando a nave O tempo todo Ali o esquema do jogo Ah eu seguro aí O Reflect Ele demorou Para acionar o Reflect Perdendo muita vida De bobeira Impressionante Ali você tem que segurar O botão do Reflect Porque você pode refletir Só um pouquinho Mas tem que encher A barra toda Você der mole Já era Agora outro chefe Gigantesco Quando cria aquele escudo Ali em volta É a hora Que você pode Ir para cima Dos tiros Dos inimigos Ó O Show de novo Reflect Você me mandar Chuva de tiro De novo Tem que ter Olha Caraca No meio da cara Malu Spar bomba Spar bomba Jesus vida zero Caramba Muito destreinado Morreu Morreu? Por favor Caramba Doído Doído o negócio Está pensando que é fácil Na minha época Aura Eu cheguei a conseguir Virar esse jogo Sem dar a continue Ver que o jogo Começa Dá para você Colocar ele no início Com bastante vida Isso ajuda bastante Mas agora Sem treino E jogando assim Conversando também A gente trocando Esse bate-papo Essa ideia aqui Realmente atrapalha Um pouco a concentração Se estivesse jogando Aqui sem a câmera Gravando Sem esse lance De conversar aqui Com a câmera A gente Com certeza Teria um desempenho melhor Mas é assim Faz parte Do entretenimento Também Ah não acredito Vocês viram Putz Pô ia trocar de nave Nem conseguiu Eu vou tomar nave Diferente ali Para mudar os tiros Mudar a voz Bem mole Devolve Vamos parar Vamos parar Vamos parar Com essa graça Faz uma limpa Na tela Esse negócio Tive que usar Ia morrer Com certeza Ia morrer ali Nossa Tive que usar bomba De novo Tô parecendo as crianças Que jogavam na minha lojinha O tempo todo Só bomba e reflect Hahahaha A gigawing é um jogo Que você treinando um pouquinho Parece difícil Mas você treinando um pouquinho Você consegue jogar ele na boa Sem precisar usar tanta bomba Usando mais recursos De desviar das balas Não que eu tô destreinado Se eu tentar fazer graça Certamente eu vou morrer Sempre bom Sempre importante Pegando os pontos O máximo que se puder Se tiver chuva de bala Reflect Nossa A nave do cara Explodiu ali Estou zerado de bomba Também Não sei se vocês já repararam Então Devolve Ai Achei que dava Ainda logo dois Mistura logo os dois Ah Veio uma bombinha Pelo menos O negócio é sempre praticar Sempre estar jogando Como eu sempre digo O negócio é jogar Pra não esquecer Tem um amigo meu Que ele é muito fera Ah O Jonathan Ele já até apareceu aqui no canal Em alguns vídeos Ele é fera Nesses jogos de nave E cara Ele com certeza Vira isso aqui Com uma facilidade Se vocês vissem jogando Com certeza Vocês ficariam louco Ai meu Deus do céu Não é possível Não é possível Dá uma limpada na tela Que tem uma brava Aqui O Armin ficou atrapalhando Aquela indicação na tela Ali Pular ele nele Devolveu Tudo que eu posso Encheu De novo Caraca Maluco Tu vê onde o tiro Apareceu Do nada Do meu lado Na minha frente Tempo de reação Devolve Muito ponto Dá pra pegar ali Nossa Mãe Tem chance De acabar aqui Caraca O negócio é frenético Irmão Vai brincando Bagulho É doido O processo é lento Não é mole não Esse jogo Ele é bem curtinho Ele não é muito longo Não Ele 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 não é muito longo Mas você demora Às vezes A aprender A decorar ali As táticas Porque os jogos de nave Eles são feitos Pra você jogar Numa tacada Você ainda continue Pra você jogar Num crédito só Virar num crédito Então Todo desafio do jogo Se baseia nisso aí De você Decorar todas as fases Decorar os inimigos E depois jogar o game Numa tacada só Sem dar continue Eu já cheguei a conseguir virar Sem dar continue Já Mas Isso já tem muito tempo Cara É na época da lojinha ainda Cara Esse chefe aqui É meio que um bônus Que depois A gente já vai estar perto Do final do game Bom É mais pra você Se encher de ponto De vida Você acaba perdendo Muita bomba Aqui no processo Ele é meio difícil Não é muito fácil Não Foi Ele é meio chato A gente acaba perdendo Uma jubidinha Uma bomba ali Mas ele é feito Mais pra encher A gente de item Tem mesmo Vamos lá Passar mais historinha E agora Sei que o último É o tal do anjinho Ainda tem esse aqui Não vem não Não vai nem brincar Spark bomba E reflect direto Não há o que fazer Ele atira Não temos tempo Nem de reação Aqui nele Ele não dá chance De reação Esse cara aí Ó Rola nele Devolve tudo Ali pertinho dele Tá bem com a bomba Caraca Não deu nem tempo De refletir o negócio Tem que ir refletir antes Segurar o botão Pra refletir antes Cara Vocês veem que Não tem nem Não há tempo hábil De você fazer nada Nem de carregar Ali a barra Do Do reflect Ele já aparece Atirando Tira milhão ali Acho que foi agora Foi Ele é bem difícil Esse chefinho Agora se não me engano É o último Agora Subindo tipo Uma torre Ali Esse anjo Miserável Uma alegria Quando a gente Eu ia falar Que era uma alegria Quando a gente Não começa Já no chefe Morrendo Tomando um dano Ele morrendo Já de cara Primeiro ataque Dele Nossa Bomba Isso aqui Acabou Acabou não Spaa Spaa Bomba Ah miserento Desgraçado O maluco Um binuso Ataque ali Ponto Pra caramba Ah Esqueci de novo De mudar de nave Ataque ali Daqui a pouco A gente só Procura Com essa nave Aqui só Morre Caraca Tive que carregar o escudo Antes dele aparecer Não meia da tempo Bomba Não tem o que fazer Não há o que fazer nele Vamos lá Reflect Lá pra cima dele Oh Spaa Bomba Morreu Morreu Vamos ver Caraca Olha quanto ponto Não precisa nem contar O que é aquilo ali Pô galera É isso aí No final do game Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe né amigão Deixa o like Pra dar aquela fortalecida No canal aí Do amigo né E se você não tá inscrito Gostou do conteúdo E quer ver mais Jogos de nave né Aqui no canal do Tio John Que nós vamos continuar trazendo Independente de qualquer coisa A gente vai continuar trazendo Jogos de nave Porque são jogos Que eu sou apaixonado também Assim como jogos de luta Eu sou apaixonado pelos jogos de nave também E vou continuar trazendo eles né Então se você gostou E quer ver mais Desse estilo Comenta aí também né Diz pra gente Se você já jogou esse game né Conta pra gente A sua experiência né Se você só jogou o primeiro Ou só jogou esse Se você teve um Dreamcast também E se divertia jogando esse jogo Se já jogou ele com 4 pessoas né Conta pra gente aí Pra gente trocar aquela ideia Sagaz aí nos comentários Tá ok galera Deixa eu passando aqui Passando aquela conversa Ninguém vai entender nada mesmo É só pra ver as artes mesmo né E a torre explode né Quebra tudo Acabou-se Acabou-se o mal Engraçado é o barulhinho do Dreamcast Parece a Enceradeira Cara É o videogame mais barulhento De todas as histórias Mas vamos passando aqui Vamos terminar aqui De ver as histórias Termina aí Termina a história Chega É muita história da carocha Mas é isso aí Com esse final aí Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se não tá inscrito E gostou do conteúdo Se inscreva também no canal Tá ok Agradeço a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau tchau